O que eu faço pra minha ex-mulher Já me separei dela e ela vive no meu pé Já sei o que eu faço pra minha ex-mulher Já me separei dela e ela vive no meu pé Falando da minha vida, tô tudo pronto Dizendo pra todo mundo que tô em suja Andando de carro novo, mas é financiado E o risco que eu pego deve ser nossa vida Até aí tá tudo bem, só pode ser triste Só aceita ela dizer Que a bichinha que eu pego são de uma marido Ê mulher, você tá enganada Hoje eu tô estourado, pega até a advogada Ê mulher, que larga de besteira Que eu pego a juíza e também a superbeira Ê mulher, que eu paro de mal Que minha bichinha gosta é de farrear Ê mulher, esse tentamento Eu sei que a rapariga que eu tenho Eu já deixei era você Fala, não sei o que eu faço pra minha ex-mulher Já me separei dela e ela vive no meu pé Falando da minha vida, com quem eu tô andando Dizendo pra todo mundo que estou liso e charrando Andando de carro novo, mas é financiado E o risco que eu pego deve ser falsificado Até aí tá tudo bem, só pode ser intriga Só aceita ela dizer Que a bichinha que eu pego são de uma marido Ê mulher, você tá enganada Hoje eu tô estourado, pega até a advogada Ê mulher, que larga de besteira Que eu pego a juíza e também as enfermeiras Ê mulher, que para de mal Que minha bichinha gosta é de farrear Ê mulher, esse tentamento Eu sei que a rapariga que eu tenho Eu já deixei era você A série só da publicidade Tá comigo, tá comigo Claudinho, gravações Clique em festa Sua festa é um saco Mais uma garrinha Mais uma garrinha Ao vivo Ela mandou um vídeo No meu PV Com exclusividade Só eu que posso ver Ela mandou um vídeo No meu PV Com exclusividade Só eu que posso ver A galera tá pedindo Não sei se vou aguentar Todo mundo tá pedindo Pra compartilhar A galera tá pedindo Não sei se vou aguentar Todo mundo tá pedindo Pra compartilhar Eu boto, eu não boto Só detendo em você Manda o seu livro Que eu boto Eu boto, eu não boto Só detendo em você Manda o seu livro Que eu boto Manda o seu livro Viva Marcelo Souza Pobrecita Se é bem Eita Obrigado Com exclusividade, só eu que posso ver Ela mandou ouvir, não dá pra ver Com exclusividade, só eu que posso ver A galera tá pedindo, se é simboa doeta Todo mundo tá pedindo, tá compartilhando A galera tá pedindo, se é simboa doeta Todo mundo tá pedindo, tá compartilhando Eu boto ou não boto, só depende de você Manda o seu nome que eu boto Eu boto ou não boto, só depende de você Manda o seu nome que eu boto Jornal do município, meu parceiro Jorge Danilo Boto Pestas, e a São Pernambucano Força Cala Vista Comece ao cariguir, meu parceiro de lã Lava Jato, tamo junto Aonde é que as mulheres do piquetão Aonde é que as mulheres do piquetão Elas tão rendendo, tem um até que dão Quero saber o das mulheres do piquetão O meu filho, chegue aqui O que você quer? Eu quero um piquetão Elas tão rendendo, me passou por aqui Faz o que você quer, eu quero um piquetão Mandei uma novinha, descei até o chão Bem devagarinho, me pega com a mão Elas tão rendendo, tem um até que dão Quero saber onde as mulheres do piquetão Aonde é que as mulheres do piquetão Aonde é que as mulheres do piquetão Elas tão rendendo, tem um até que dão Quero saber onde as mulheres do piquetão Aonde é que as mulheres do piquetão Aonde é que as mulheres do piquetão Elas tão rendendo, tem um até que dão Quero saber onde as mulheres do piquetão Meu parceiro Lucas do Paredão Equipe Parejinha, dois homens, tamo junto Ô meu filho, chegue aqui O que você quer? Eu quero um piquetão Elas tão rendendo, me passou por aqui Faz o que você quer? Eu quero um piquetão Mandei uma novinha, descei até o chão Bem devagarinho, me pega com a mão Elas tão rendendo, tem um até que dão Quero saber onde as mulheres do piquetão Aonde é que as mulheres do piquetão Elas tão rendendo, tem um até que dão Quero saber onde as mulheres do piquetão Aonde é que as mulheres do piquetão Elas tão rendendo, tem um até que dão Quero saber onde as mulheres do piquetão Transcrição e Legendas Pedro R. Ela sobe, ela desce, vem no som da pisadinha, depois do sobe, desce, trem, trem, me abondim. Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Legendas Pedro R. Transcrição e 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 Legendas Pedro Transcrição e Legendas Pedro R. Apeia Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Legendas Pedro R. Transcrição e 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 Legendas Pedro R. Eu vou ficar sozinha, Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Rebola, Rebola, Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Transcrição e Legendas Pedro R.